E aí galera, começando mais um vlog aqui Hoje não é motocross, hoje é trilha Quem aí nunca fez uma trilhazinha? Final de semana com os amigos Hoje aqui, trilha Dia 28 de março Tá aqui, a primeira ladeira da trilha já tá assim, viu? Choveu bem essa semana Essa semana choveu bem aqui na região E a lama, rapaz, tá dando a canela Liso Todo mundo se enganchando, mas é isso Valeu E aí 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 Vai estar ali demais, por favor. Tchau, tchau. Tchau, patrão, patrão, quem é o Leto, patrão, quem é o Leto? Vai, vai! Tchau, patrão, quem é o Leto, patrão, quem é o Leto? Aí é preparo físico mesmo, viu? Subindo, correndo. A ladeira pega lá de baixo, ali. E aí vem, 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 sobe, 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 sobe. Aqui a gente está um pouquinho alto. Só na técnica, viu? Tchau, patrão. Gravou, viu? Ô, meu piloto! Você na manha, pô! Vai, Gidelis! Você prefere fazer uma trilha dessa ou um treino de 30 minutos na pista? Um treino de 30 minutos. Vai, bigode! Ê, ê! Vou dar um recadinho para o meu amigo Pimentel. Diz aí. Me chame não da próxima. Ele é noite, ele é noite. Ê, velho, que cara não, eu tô tomando um aqui com o meu sogro. Ele mandou dez mensagens para fazer na cabeça. Seis anos da manhã ele mandou foto na janela, tudo nublado. E aí, velho! Vamos lá. 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 Olha, o cara que botou essa ladeira, ele sai coisa de naiante. Ele está merecendo uma pizza com esses capim. Desculpa, desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por ali, por ali, por ali. Por ali, por ali, por ali. Graças a Deus. Graças a Deus, todo mundo bem, tudo certo. Está aqui a minha magrelinha. Levou uma lama. Está aí. Mais uma. Mais uma. Tudo certo. Abraço. Vamos lá. 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 Vamos lá.